Fala galera do canal, beleza? Pimpi Magic novamente e no vídeo de hoje, como vocês viram aí no título eu vou fazer a review pra vocês desse baralho aqui, que é o First V2 se você não viu, eu fiz o unboxing dele e eu vou deixar o link aí na descrição e também eu vou comparar ele com o First V1, que é a primeira versão e eu vou deixar o unboxing e a review dele também aí na descrição bom, então começando aqui, essa é a caixinha, é bem simples, é um preto fosco, muito bonito a caixinha, cara, caixinha nota 10, tem essa tira aqui de dourado, né, em foil e muito bonita mesmo, muito bem feita e embaixo tem essas informações aqui, é uma caixinha bem simples e eu gosto bastante e aí a gente vem pra cá, temos o logo do Chris Ramsey aqui e dentro temos o logo do First pela caixinha inteira, até no final tem o logo do First que é bem legal, é um toque muito legal que eu gosto nessas caixinhas assim então deixando a caixinha de lado, a gente tem o baralho então o que você vai receber com o baralho, você vai receber um 4 de espadas duplicado, né em caso você perca um 4 de espadas, você tem outro pra repor tô zoando, é pra fazer mágica, óbvio, todo mundo já sabe, né você vai receber essa carta aqui, que é uma cobra em uma tinta metálica não é foil, tá, mas é metálica, é bem bonita mesmo eu não sei o motivo dessa cobra aqui, mas, né, bonita, gostei dessa carta aqui poderia ser uma Gaff, mas ele optou pra fazer isso aí, então, beleza, né a gente recebe o Ice de espadas, que tem o logo do First aqui em foil e a gente recebe dois Jokers iguais, também com o logo do First em foil também o resto das cartas é padrão as cartas reais, elas são mais escuras, né, um pouquinho mais escuras com as cores diferentes do padrãozão mesmo mas o formato é igual, então não vai ter nenhum rosto de pessoas conhecidas e tal é o que, tudo bem, né, ele escolheu assim também, então devemos respeitar baralhos simples são legais, eu gosto bastante de baralhos simples e esse aqui é o verso das cartas, é o logo do Chris Ramsey repetido, né, como no design do First V1 tem esse logo do First que vai até o final da carta, então quando a gente faz um leque fica esse design aqui bem bonito e ele brilha muito, cara, esse First aqui brilha muito mais, por quê? por causa desse foil que tem na borda, essa borda grossa de foil o que é bonito, mas aqui vem um ponto muito negativo nesse baralho eu tô usando ele faz, vai fazer uma semana amanhã e olha isso aqui, olha isso aqui ó, olha o bloco que forma, cara as cartas não deslizam mais simplesmente, ó, olha isso aqui ó, forma blocos se eu pegar um Orbit, cara, olha o deslize dele e esse Orbit aqui, eu tô usando ele desde que eu abri então, se você pesquisar aí no canal, desde que ele chegou aqui é, eu não parei de usar, ele ficou na minha mesa eu tô usando e olha o deslize dele tá perfeito se eu faço um leque de uma mão aqui, ó, as cartas se distribuem igualmente e se eu fizer com esse First aqui, cara ó, chega aqui no final, as cartas vão começar a juntar as cartas estão grudando bastante nesse baralho aqui é, o que eu não gosto tanto pro pessoal que faz cardistry de pacotes e tal talvez até seja bom é, que as cartas grudem um pouquinho mais só que, cara, ele fica ruim você tem que forçar demais pra fazer um leque razoável, ó tá vendo? ele não faz o leque perfeito o que é uma pena, cara porque esse baralho aqui é muito bonito e eu acho que realmente nessa parte ele deixou a desejar, viu mas, enfim, é um baralho muito bonito eu não me arrependo de ter comprado ele eu tô usando mesmo assim ele é muito macio, muito gostoso de usar é, tirando essa parte, né de, das cartas grudarem e, agora eu vou fazer a comparação com o V1 pra mostrar pra vocês e aí vocês podem tirar suas conclusões aí acho que todo mundo já conhece o V1 é, que eu fiz muitos vídeos dele fiz vídeos com ele é, nas lives eu sempre comento dele e vamos lá mostrar pra vocês agora bom, é, com o V1 você vai receber o seu Ice de Espadas igual também com o Gold Foil, né você vai receber uma carta duplicada é, que também é o 4 de Espadas você vai receber dois Coringas idênticos também que dá pra usar de carta duplicada se você quiser e você vai receber uma Blank Face é, ao contrário do V2 que você recebe aquela carta com uma Cobra, né e essas aqui são a frente das cartas ó, comparando o V1 com o V2 nas cartas reais as cartas reais no V1 vão ser mais claras com essa cor mais viva aqui de dourado e a parte cinza, preta é mais clara e no V2 a parte cinza e preta é mais escura então você pode ver que aqui é um preto mesmo e aqui é cinza, tá é, qual que eu prefiro? tanto faz, eu acho que os dois são muito bonitos na minha opinião eu gostei dos dois tem gente falando que prefere esse aqui mas pra mim eu curti os dois esses são os versos das cartas V1 e V2 como você pode ver nesse V1 aqui só tem o foil no logo que vai até a borda da carta e essa bordinha fininha aqui é só uma tinta, né não é um foil igual esse aqui e é bem fininha e também tem uma tem uma bordinha cinza também do lado da da dourada acho que vocês conseguem ver aí então vamos lá algumas considerações finais é os jokers vamos lá vamos falar do joker tem gente que gostou mais do joker do V2 que é esse joker aqui com o first aqui na frente mas eu preferi esse aqui cara esse joker eu acho que ele é mais harmônico porque esse aqui tem joker joker e um negócio assim eu acho que ficou meio estranho na minha opinião mas também eu não me arrependo do baralho eu acho ele lindo de qualquer jeito só questão de preferência eu preferi esse aqui mesmo cara esse aqui eu acho que ficou mais bonito na minha opinião você pode achar esse mais bonito no quesito da carta extra essa cobra aqui é bonita só que não serve pra muita coisa e com uma carta branca você pode usar pra fazer mágica você pode fazer color change você pode escrever alguma coisa e tal e essa aqui fica meio que uma carta aleatória eu não sei realmente porque que tem essa cobra talvez o Chris Ramsey fale mais pra frente sei lá né não sei eu acho que foi uma escolha meio equivocada também mas de novo é o baralho dele ele faz o que ele quiser né e é isso é eu só acho que poderia ter sido uma carta branca ou alguma outra Gaf que a gente iria utilizar melhor e qual que eu qual Pietro prefere eu prefiro o V1 porque foi original ele é mais raro mas não só por isso que eu prefiro tá ele me durou bastante o deslize dele durou muito eu usei ele nossa cara eu usei esse baralho bastante e ele ainda tá em bom bom estado né ele não tá deslizando 100% mas ele ainda assim faz mais ou menos né ele não tá deslizando 100% mas ele ainda assim tá muito tá muito bonito ele não tá muito sujo tá um pouquinho essa carta aqui até caiu na água ficou meio preto do lado aqui ó mas enfim ele me durou bastante cara eu usei esse baralho muito o deslize dele durou muito muito eu posso esquecer aqui em uma semana o deslize já não tá mesmo sabe então é isso eu prefiro o V1 é claro eu gosto muito do V2 eu não me arrependo de ter comprado o V2 eu fico muito feliz que eu consegui comprar né e é isso é mais questão de preferência eu não vou parar de usar esse aqui eu vou usar mais ele sim vou continuar usando porque eu acho ele muito bonito muito da hora esse gold foil também eu achei que ficou bonito o único ponto ruim é que atrapalhou no deslize do baralho mas enfim então galera esse aí foi o vídeo se você gostou já sabe clica aí no gostei se inscreve no canal compartilha com todo mundo e até o próximo vídeo falows até agora eu fiz um vídeo secreto tá aí na descrição como ajude o canal e tem o link do vídeo corre lá que você não vai se arrepender tchau 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 tchau